João, U, R, mágico, sádico e masoquista Sou um gozador, U, R, de um casacino passando na pista Causa o terror, U, R, nos army hunter não vai ter saída Gão no final, João, R, me propôs uma luta divertida Coisa um troque na manga, R, vários jeitos de matar Só mato quem não me agrada, R, prazer em assassinar Pura mão de coração, com vários jeitos de macho Escolha a carta da mão, veja que a mágica é fácil Meio parar te matar, isso que me dá muito mais prazer A melhor forma pra me agradar, não achei que eu faço isso por você Então não pense em me evitar, se não vai ficar pior pra você Vou ter o maior prazer em te matar, a não ser que consiga me treter Eu sou o Joker, graça do ar Eu sou o Joker, mago louco Eu sou o Joker, mago louco Eu sou o Joker, graça do ar Vem me domar o meu deck, para que ela tá tão em xeque Bora anotar nesse deck, palhaço mec Psicopata na track, o mago cheio de flash Hoje eu tô fat, cheio de copo na bag Matei todo lindo bad, palhaço que pinta o set Todo barulho de limpo, tatuagem sobre mim Debo de ar, beidazim Vou te matar, não tem como escapar Pode tentar, pra onde povo te achar Pode tentar, pra onde povo te achar Eu vejo que não quero é meu bem Vejo que me inveja o meu bem Mas mesmo assim, tá tudo bem Pois não ligo o carro e não de ninguém Quero que se foda, que vocês se moldam Só for suas escolhas, eu mando nessa porra Eu sou o deck, para que a tato em xeque Bora anotar nesse deck, palhaço mec Psicopata na track, o mago cheio de flash Hoje eu tô fat, cheio de copo na bag Matei todo nem estou bad, palhaço que pinta o set Eu sou o Joker, graça do pão I'm the Joker, my volume Eu sou o Joker, my volume I'm the Joker, graça do pão Eu sou o Joker, graça do pão